Vou fazer vários exercícios sobre aqueles que são, provavelmente, os dois tipos de multiplicação de polinómios mais comuns, que verão em álgebra. O primeiro é elevar um binómio ao quadrado. Suponhamos que temos x mais 9 ao quadrado. Eu sei que a tentação é achar que isto é x ao quadrado mais 9 ao quadrado, mas não é. Tem de resistir à tentação de fazer isto. Não é x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Lembrem-se, x mais 9 ao quadrado é igual a x mais 9 vezes x mais 9. É a multiplicação deste binómio por si mesmo. Nunca nos podemos esquecer disso. É tentador achar que é x ao quadrado mais 9 ao quadrado, mas não. Temos de expandir o binómio. Feito isso, podemos usar alguns dos conhecimentos que adquirimos no último vídeo e fazer a multiplicação. Para vos mostrar o que podemos fazer, usando o método que usámos para multiplicar o trinómio no último vídeo, vamos multiplicar x mais 9 vezes x mais 9 magenta. Faça assim, para que vejam quando é que estamos a multiplicar por 9 ou por x. Vamos lá então. Temos 9 vezes 9, que é 81, e pômo-lo na posição das constantes. 9 vezes x é 9x. Depois passamos para o termo x, o x amarelo. x vezes 9 é 9x. E pômo-lo na casa do primeiro grau. x vezes x é x ao quadrado. E depois somamos tudo. Dá x ao quadrado mais 18x mais 81. Isto é igual a x ao quadrado mais 18x mais 81. Talvez estejam a ver um padrão aqui. Já vou torná-lo explícito daqui a nada. Ao elevarmos o binómio ao quadrado, o que aconteceu? Temos x ao quadrado. Este x vezes este x, que dá x ao quadrado. Temos 9 vezes 9, que é 81. E depois temos este termo, 18x. De onde é que saiu este 18x? Multiplicamos este x por 9 e deu 9x. Depois multiplicamos este 9 por x e deu 9x outra vez. Por fim, somamos os dois e obtivemos 18x. De uma forma geral, quando temos um binómio ao quadrado, vou fazer assim. Vou explicar isto em termos mesmo muito gerais. Suponhamos que temos a mais b ao quadrado. a mais b ao quadrado. Vamos multiplicar assim outra vez. Só para que vocês percebam. Isto é igual a a mais b vezes a mais... Vou fazer o b verde. Temos b vezes b, que é b ao quadrado. Assumamos que é um termo constante. b ao quadrado. Estou a partir do princípio de que é uma constante. É constante. Análogo ao 81. a é a variável que... Aliás, vou fazer isto ainda melhor. Façamos assim. x mais b ao quadrado. Vamos assumir que b é o termo constante. Fica x mais b vezes x mais o b verde. Assumindo que b é constante, b vezes b é b quadrado. b vezes x é bx. E agora passamos ao x magenta. x vezes b é bx. E x vezes x é x ao quadrado. Ao somarmos tudo, temos... x ao quadrado mais 2bx mais b ao quadrado. Como vem, o produto final, quando temos x mais b ao quadrado, é... x ao quadrado mais 2 vezes o produto de x por b mais b ao quadrado. Tendo em conta este padrão, vamos fazer mais alguns exercícios. Vamos lá. Vou fazer da forma rápida. 3x menos 7 ao quadrado. Vamos recordar o que vos disse. Quer dizer, nem é preciso recordar. Tem de tentar perceber porque é que isto faz sentido. Se multiplicarmos isto e aplicarmos a propriedade distributiva duas vezes, o resultado será o mesmo. Isto é igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes 3x vezes menos 7. Sabemos que temos de multiplicar o produto destes termos por 2, mais menos 7 ao quadrado. Se usarmos as regras dos produtos, sabemos que 3x ao quadrado é o mesmo que 9x ao quadrado. Aqui temos 2 vezes 3, que é 6, a multiplicar por menos 7, que é menos 42x. E menos 7 ao quadrado é mais 49. Esta é a maneira rápida. Para que percebam o que estou a fazer, vou mostrar-vos da forma lenta. 3x menos 7 vezes 3x menos 7. Menos 7 vezes menos 7 é mais 49. Menos 7 vezes 3x é menos 21x. 2x menos 7 vezes 3x é menos 21x. 3x vezes menos 7 é menos 21x. 3x vezes 3x é 9x ao quadrado. Deixem-me puxar isto um pouco mais para a direita. Somamos tudo e dá 9x ao quadrado menos 42x mais 49. Como veem, o resultado é exatamente o mesmo. Vamos fazer mais um. Agora vamos fazê-lo da forma rápida. Se tivermos 8x menos 3... Melhor, vou fazer um com mais variáveis. Suponhamos que temos 4x ao quadrado mais y ao quadrado e queremos elevar isto ao quadrado. O processo é exatamente o mesmo. Isto é igual a este termo ao quadrado, 4x ao quadrado ao quadrado, mais 2 vezes o produto dos dois termos, 2 vezes 4x ao quadrado, vezes y ao quadrado, mais y ao quadrado. Este termo ao quadrado. Quanto é que isto dá? Este termo é 16. 4 ao quadrado é 16. x ao quadrado ao quadrado, 2 vezes 2, portanto, x elevado a 4, mais 2 vezes 4 vezes 1, é igual a 8x ao quadrado, y ao quadrado. E, por fim, y ao quadrado ao quadrado, é y elevado a 4. Temos estado a elevar binômios ao quadrado. No próximo exercício, vou mostrar-vos o que acontece quando calculamos o produto da soma e da diferença de dois termos. É bem giro. Vou fazer já o caso geral. Façamos a mais b vezes a menos b. Quanto é que isto dá? Isto é o mesmo que a vezes a. A vezes a. Vou usar cores diferentes. a menos b. Assim. Temos o a verde a multiplicar pelo a magenta. a vezes a. Mais, ou melhor, menos o a verde. Menos o a verde. Vezes este b. O menos vem daqui. Depois temos o b verde. Mais o b verde. Vezes o a magenta. Estou só a multiplicar todos os termos entre si. Vezes o a magenta. E, finalmente, menos o b verde. É daí que vem o sinal de menos. vezes o b magenta. Vezes o b magenta. Quanto é que isto dá? Dá a ao quadrado menos ab. Isto pode ser expresso como mais ab. Depois temos menos b ao quadrado. Estes cancelam-se. Menos ab mais ab. E ficamos com a ao quadrado menos b ao quadrado. Que é um resultado interessante. Simplifica muito. Usando esta notação, vamos fazer uma multiplicação. Suponhamos que temos 2x menos 1 vezes 2x mais 1. É a mesma coisa. 2x mais 1 pode ser visto, se quisermos, como a mais b. 2x menos 1 pode ser visto como a menos b. Isto é, a e b é 1. Isto é b. Isto é b e isto é a. Vamos usar o padrão que acabámos de ver. Quanto é que isto dá? Dá a ao quadrado, 2x ao quadrado, menos b ao quadrado, menos 1 ao quadrado. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, 1 ao quadrado é simplesmente 1. Portanto, fica menos 1. 4x ao quadrado menos 1. Vamos fazer só mais 1. Só para isto ficar mesmo bem percebido. Vou concentrar-me na multiplicação. Imaginemos que temos 5a menos 2b vezes 5a mais 2b. Lembrem-se, isto só se aplica quando temos de determinar o produto da soma e da diferença dos mesmos dois termos. Só nessa circunstância é que podemos usar isto. Já vos mostrei porquê. Se tiverem dúvidas, multipliquem. Vão demorar mais tempo, mas verão que os termos se cancelam. Não podemos aplicar isto a qualquer multiplicação de binómios. Vimos isso neste vídeo, quando estávamos a elevar binómios ao quadrado. De acordo com o padrão, isto é, 5a ao quadrado menos 2b ao quadrado. ou seja, 25a ao quadrado menos 4b ao quadrado. Vou parar por aqui. Até ao próximo vídeo.